Você acredita em bruxaria? Bom, se você é cético quanto a isso, pode ter certeza que esses relatos que eu vou trazer pra você vai fazer você passar duas vezes se elas são reais ou não. Espero que estejam preparados, e vamos lá. O que eu encontrei na floresta? Uma rotina que eu tenho há bastante tempo é sair pra correr ou caminhar em uma colina perto da minha casa, sempre acompanhado pelo meu cachorro. Nessas caminhadas eu nunca havia visto algo estranho ou até mesmo paranormal, até alguns meses atrás. Eu lembro-me que naquela ocasião estava caminhando com o meu cachorro como de costume, e tudo parecia normal, até chegarmos a um ponto da colina onde havia várias árvores grandes de formas totalmente estranhas e assustadoras. No entanto, o que me perturbou não foi isso, mas sim o que eu encontrei no meio dessas árvores. Havia vários objetos que pareciam ter sido parte de um ritual, como velas, fitas, papéis, galhos e pedras. Mas o que se destacava no centro era um boneco de pano com várias agulhas espalhadas por todo o seu corpo. Nesse momento, um arrepio percorreu o meu corpo e me fez hesitar, entre a ideia de me afastar do local e não mexer em nada e a opção de destruir tudo aquilo, pois eu sabia que a intenção era prejudicar alguém. Depois de pensar, eu decidi simplesmente ir embora e não tocar nos objetos. Foi exatamente nesse momento que tudo começou a piorar. Durante todo o percurso, eu senti que alguém estava me seguindo de perto, e não apenas isso, o meu cachorro parecia ver algo que eu não conseguia observar. Em várias ocasiões, ele parava para latir em direção às árvores do local, rosnando e mostrando os dentes de forma ameaçadora, como se estivesse se preparando para atacar. Isso continuou até chegarmos a uma área onde havia muitos carros e caminhões. E nesse momento, seja lá o que estava nos seguindo, ficou para trás. Nas noites seguintes, eu tive pesadelos em que vi aquilo que eu havia encontrado, e até sonhava com alguém que havia perdido a vida por minha culpa. Eu não sei se era consciência, ou se talvez uma espécie de maldição tenha se prendido a mim, depois que eu descobri aquele negócio. Mas, com o tempo, tudo começou a se acalmar. No entanto, até hoje, durante as minhas noites de sono, eu percebo que meus animais de estimação, eles agem como se estivessem me protegendo, e me vigiando, permanecendo acordados ao redor da minha cama, olhando fixamente para todo o meu quarto. Estranhas dores de cabeça Toda minha família materna herdou a prática de bruxaria em todos os seus níveis ao longo de várias gerações. Por essa razão, não é surpreendente que haja muitas histórias a respeito entre os meus parentes. No entanto, houve um homem especial que me afetou de forma mais grave e quase direta. Lembro-me até a mesma data em que tudo começou, 12 de maio de 2018. A minha mãe acordou no meio da madrugada gritando, pois tinha uma dor de cabeça tão intensa que não conseguia ficar quieta. Seus gritos eram realmente aterrorizantes. Então, a levamos à pressa para o hospital. Após verificar os seus sinais vitais, eles a encaminharam para uma ressonância magnética cerebral. E com o resultado em mãos, ela foi enviada para o centro médico aqui da cidade de Pernambuco. Onde vale ressaltar, os casos mais graves de lesões cerebrais são tratados lá. Nos explicaram que ela tinha uma hemorragia cerebral muito grave e que, se não fosse controlada, poderia resultar em sua morte. Ela permaneceu por aproximadamente duas semanas na unidade de cuidados intensivos, mostrando apenas uma leve melhora. Após isso, recebeu alta e foi prescrita uma medicação que custava cerca de 3 mil reais. Embora tenhamos conseguido obtê-la, os medicamentos não pareciam melhorar a sua condição. Meus irmãos e eu já estávamos bem desiludidos. Um dia, enquanto estávamos em casa, uma das minhas tias, a mais próxima de nós, chegou e disse que iria tentar ajudar a minha mãe, pois ela não queria perdê-la. Ela então nos pediu para deixá-la sozinhas. Nós obedecemos e saímos. Após isso, podemos ouvir atrás da porta que ela estava realizando uma espécie de reza. Suponho que, como parte de algum ritual, pois ela também praticava bruxaria. No dia seguinte, a minha mãe começou a melhorar consideravelmente. Ela levantou-se da cama e, em questão de dias, as dores desapareceram e ela voltou a levar uma vida completamente normal. Meses depois, ao perguntarmos à minha tia o que havia acontecido, ela nos contou que haviam feito um trabalho para minha avó, que foi enviado para a casa dela. Mas, por engano, acabou caindo na minha mãe. E ela sofreu os efeitos que eram destinados à minha avó. No entanto, isso não foi o pior de tudo, pois ela afirmava que a intenção era o desejo de que minha avó perdesse a vida para que pudesse ficar com as suas propriedades. A pessoa que aparentemente fez isso era um dos seus filhos. Meu cachorrinho Quando eu tinha cerca de 10 anos, a minha mãe e eu começamos a passar por muitas coisas estranhas em nossa casa. Tudo começou com a sensação de que estávamos sendo observados o tempo todo, como se alguém nos vigiasse dia e noite, em todos os lugares. Às vezes sentíamos odores estranhos que vinham de lugar nenhum. Eu tinha pesadelos todas as noites e eu até comecei a evitar dormir para não ter mais esses pesadelos. No entanto, a situação ficou terrível, quando numa noite recebemos uma ligação em casa. Ao atender, ouvimos vozes estranhas falando em um idioma desconhecido, como se alguém estivesse rezando em um ritual estranho. A minha mãe e eu começamos a orar porque somos evangélicos. E depois de alguns minutos, a minha mãe correu para o banheiro e vomitou desesperadamente. Logo em seguida, sentimos a sensação de calma na casa, mas ainda tínhamos a sensação de estarmos sendo observados por alguma coisa. Pouco tempo depois, o nosso cachorrinho, que era muito apegado a mim e protetor, acabou adoecendo de uma forma totalmente grave sem motivo. Infelizmente, ele morreu menos de uma semana depois, e os veterinários não sabiam o motivo da morte. Mas um curto período de tempo se passou, e um dia o meu pai chegou em casa muito preocupado e nos levou para a igreja, para pedir ao pastor que orasse por nós. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas, com meu pai, ele nos confessou a verdade mais tarde. Ele havia nos enganado por algum tempo, e a mulher com quem ele estava tendo um caso, havia confessado ter nos feito uma bruxaria vários meses atrás. Ela queria separar os meus pais e ficar com ele. Também nos disseram que foi por causa disso que nosso cachorrinho morreu, porque ele absorveu parte daquela maldade a nos proteger, mas não conseguiu suportá-la. Foi a pior coisa que eu já passei, e ainda eu não consigo entender como alguém pode ser tão malvado a ponto de tentar prejudicar uma pessoa que não tem nada contra ela. Eu não perdoo meu pai até hoje por causa da merda que ele fez. Era apenas um prato Quando a minha avó estava viva, ela costumava nos contar frequentemente uma história muito perturbadora que aconteceu com ela quando era jovem, aos 18 anos de idade. Ela tinha um vizinho que era 7 anos mais velho do que ela, e ele começou a insistir para que ela fosse sua namorada. Como ela não gostava dele, sempre o rejeitava. No entanto, aquele homem era bastante insistente, a ponto de incomodar a minha avó. Na última vez em que ele pediu para ser seu namorado, ela disse a ele para deixá-la em paz, pois estava cansada dele e não queria que ele se aproximasse dela novamente. Tudo isso aconteceu enquanto a mãe do rapaz o observava e ouvia tudo, pois estava perto do local. Dias depois, enquanto a minha avó estava sozinha em casa, ela ouviu alguém batendo na porta. Quando saiu para ver quem era, encontrou a mãe do sujeito que lhe disse que havia preparado um pouco de peixe e que se lembrou que minha avó era amiga do seu filho. Então, ela decidiu levar um pouco para que ela experimentasse. A minha avó, que sempre foi uma pessoa muito amigável, aceitou o presente com prazer e comeu ainda naquela tarde. Poucos dias depois, a minha avó começou a se sentir muito mal fisicamente. Sua cabeça e estômago doiam tanto que ela mal conseguia levantar da cama. Segundo ela nos contava, ela podia sentir como se algo estivesse se enfiando em seu abdômen a todo momento. Tudo o que ela ingeria era vomitado imediatamente em questão de dias. Ela havia emagrecido muito por causa disso. Meus bisavós a levaram para ver vários médicos, mas todos concordavam que ela estava completamente saudável e que não havia nada de anormal em seu corpo. Já tristes o bastante e desesperados, eles decidiram levá-la a um homem que se dedicava a fazer limpezas e curas, relacionados a esse tipo de mundo. Uma vez no local, eles contaram a situação e o homem perguntou se a minha avó havia comido algo de algum estranho nos últimos dias. Após ouvir subir o peixe, o homem afirmou que era muito provável que a minha avó fosse vítima de bruxaria através desse prato. Ele então preparou uma espécie de poção com diferentes ervas enquanto recitava algumas orações em voz alta. Depois de dar a poção para a minha avó beber, ele disse a eles que em uma hora mais ou menos ela sentiria a necessidade de ir ao banheiro e que eles deveriam verificar se haveria algo estranho ou fora do comum dentro do vaso. E assim foi. Uma hora depois, a minha avó sentiu a necessidade de ir ao banheiro e ao se livrar de tudo, perceberam que ela havia expelido uma estranha mistura de mechas de cabelo, palitos de dente e até alfinetes. Isso confirmou o fato de que minha avó havia sido vítima de bruxaria e também confirmou os rumores de que sua vizinha se dedicava a praticar esse tipo de coisa. Rumores que eles haviam se recusado a acreditar até aquele momento. Infelizmente, chegamos ao fim de mais uns relatos. Espero que vocês tenham gostado do compilado de hoje e nos vemos no próximo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram e fiquem bem.